Alô? Alô? Eu ganhei um telefone, já posso falar com Deus Esta linha é direta do palácio do meu rei Porque o Espírito Santo é a instalação O número do telefone é a vida, meu irmão Todos profetas tiveram telefone Porque viviam sempre em oração O Espírito Santo é o DTD Ele está vendo em completa ligação Elias na caverna quando a fome apertou Livrou seu telefone direto ao Senhor No poder da oração enfrentou todos os maus Deus mandou fogo no altar e acabou com tudo o mal Todos profetas tiveram telefone Porque viviam sempre em oração O Espírito Santo é o DTD Ele está vendo em completa ligação Elias na caverna quando a fome apertou Ligou seu telefone direto ao Senhor No poder da oração No poder da oração enfrentou todos os maus Ele está vendo em completa ligação Ele está vendo é completa ligação Ele está vendo é completa ligação Havia um homem rico Que era muito orgulhoso Também existia um pobre Doente, era leproso E sempre este mendigo No portão do rico batia Bebia um pedaço de pão Pois fome ele sentia O rico não tinha piedade Pois o bem nunca fazia Só amava o dinheiro Vivendo na mordomia Um dia o pobre morreu Do sofrimento saía Foi viver com Abrão Que bondade nele havia E houve também o dia Aquele rico morreu E estando em tormento E seus olhos ergueu Pedia ao pai Abrão Que tivesse piedade Estava muito perturbado Ao lembrar das suas maldades Disse porém Abrão Tu lembras quando vivia Lá na terra em conforto E Lázaro muito sofria Agora estará comigo E os profetas O pai Messias Você ficará para sempre No fogo ardente Noite e dia A plaga que se torna Mas não seuddinha Estava muito feio Mas não se divertia 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 Que bondade nele Triste foi a agonia de Cristo nosso Senhor Ali naquele madeiro muitas dores passou No meio de dois ladrões ele foi crucificado Sendo um homem inocente pagou por nossos pecados E sendo as nove horas que Jesus Cristo esperou Houve um grande terremoto que a terra se avalou E muitos neste momento creram que era o Senhor Veio mandado por Deus, Jesus Cristo o Salvador E já no terceiro dia ele ressuscitou Com um corpo glorioso dado por Deus o Senhor Apareceu aos discípulos que muitos se espantou Antes de subir ao céu Esta promessa deixou Um dia eu voltarei Levarei meus escolhidos Vou preparar o lugar Para levá-los comigo Todos que crer em meu nome Comigo lá viverão Terão a sua coroa Também seu galardão Quantos que estão enganados Vivendo na ilusão Vivendo na ilusão Servindo um Deus de parede Um Deus que não salva não Ele não ouve nem fala Nem sequer tem um poder Mas o Deus que nós servimos Mas o Deus que nós servimos Tudo ele pode fazer Ele salva, ele cura E batiza os que crer E nos leva para o céu Para junto dele viver Ele salva, ele cura Ele salva, ele cura E batiza os que crer Ele nos leva para o céu Para junto dele viver Quantos que procura paz Ainda não encontrou Esta paz está em Cristo Esta paz está em Cristo No Filho do Criador Que morreu em um madeiro Para salvar o pecador Ele salva, ele cura Ele salva, ele cura E batiza os que crer Ele nos leva para o céu Para junto dele viver Ele salva, ele cura E batiza os que crer Ele nos leva para o céu Para junto dele viver E batiza os que crer Tem muitos crentes que não gosta de orar Em sua casa Em sua casa Ele fica acomodado Ei, a desculpa Ele é sempre assim Hoje eu não vou Porque eu estou cansado Cuidado irmão Cuidado irmão Você não está vigiando O seu descanso não é aqui na terra É lá no céu Ao lado do Salvador Cuidado irmão Você não está vigiando O seu descanso não é aqui na terra É lá no céu Ao lado do Salvador Nós precisamos Estar sempre na igreja Em todos os cultos Devemos participar Em todos os cultos devemos participar Porque Jesus Está sempre avisando Que muito breve Nas nuvens descerá Cuidado irmão Você não está vigiando O seu descanso não é aqui na terra É lá no céu É lá no céu Ao lado do Salvador Cuidado irmão Você não está vigiando O seu descanso não é aqui na terra É lá no céu Ao lado do Salvador É lá no céu É lá no céu É lá no céu É lá no céu Deus disse a Noé Faço uma arca Pra você e sua família Não perecer E fala ao povo Pra se converter Vou mandar um dilúvio Todos vão morrer Todos vão morrer Noé fez a arca E ao povo anunciou Do grande dilúvio Que Deus preparou Quem aceitasse Quem aceitasse De todo coração Estes vão entrar Na arca E terá a salvação A arca subiu E o povo clamou Por Nossa Senhora Por Nossa Senhora Por Nosso Senhor Abre-nos a porta Ou iremos perecer A água é bastante Já vamos morrer Deus disse a Noé Entra na arca E os animais Já ordenei Deus fechou a porta Pra ninguém abrir Deus fechou ver Tudo teve fim Todos clamavam Noé abre a porta E se ele não é Não fui eu quem fechei É tarde demais Pra se arrepender A porta que Deus fecha Só Ele pode abrir A arca subiu E o povo clamou Por Nossa Senhora Por Nosso Senhor Abre-nos a porta Ou iremos perecer A água é bastante Já vamos morrer 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 A água é bastante A água é bastante A água é bastante Já vamos morrer 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 A água é bastante Depois do dilúvio que tudo acabou Noé já salvo, saiu da arca Sua família orou e fez um altar E Deus falou, crescei multiplicar Oh arco-íris, oh arco-íris, oh arco-íris Vai chover, oh arco-íris, oh arco-íris Não é um dilúvio, não vou temer Eu vejo ao longe um arco-íris Este sinal que Deus deixou De não acabar o mundo com água Se Ele falou, jamais falhará Oh arco-íris, oh arco-íris, oh arco-íris Vai chover, oh arco-íris, oh arco-íris Não é um dilúvio, não vou temer 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 Música Eu saí procurando a morte Nada pra mim tava certo Eu era um homem sem sorte Naquele dia tão triste Foi Jesus quem mudou meu coração Os irmãos daquela igreja Abriu a porta e deu minha atenção Era tudo de oração Então eu parei pra ouvir Era uma igreja bonita Minha irmã congregava ali Eles clamavam a Deus Pra Jesus salvar o pecador Eu abracei minha irmã E a Jesus como salvador Sente um grande desejo De cantar para o Senhor Ficando ao lado de Cristo Não sinto frio e nem calor Foi numa noite de vigília Com o fogo lá do céu fui batizado Hoje eu canto e estou feliz De saber que Jesus vive ao meu lado Hoje eu canto e estou feliz De saber que Jesus vive ao meu lado É impossível A agradar a Deus Com esta falta de união Muitos dizendo eu sou de Pedro Outros dizendo eu sou de João Fazendo guerra com placa de igrejas Mas esquecendo que somos cristãos Placa de igreja Placa de igreja não salva ninguém Eu digo isto com muita certeza Só quem salva é Jesus Cristo Irmãos não faça contenda na igreja O nosso Deus não é de confusão Tome cuidado Oh meus irmãos Se Deus te ungiu foi pra você ensinar Não pra falar mal das congregações Dizendo que a sua é melhor Dizendo que a sua é melhor E se esquecendo do Deus de Abraão Se Jesus vier neste momento Poderá perder sua salvação Triste foi a agonia De Cristo De Cristo nosso Senhor Ali naquele madeiro Muitas dores passou No meio de dois ladrões Ele foi crucificado Sendo um homem inocente Pagou por nossos pecados Pagou por nossos pecados E sendo as nove horas Que Jesus Cristo esperou Houve um grande terremoto Houve um grande terremoto Que a terra se avalou E muitos neste momento Creram que era o Senhor Vem o mandado Vem o mandado por Deus Jesus Cristo O Salvador Vem o mandado por Deus Jesus Cristo o Salvador Vem o mandado por Deus E já no terceiro dia Ele ressuscitou Ele ressuscitou Com um corpo glorioso Dado por Deus O Senhor Apareceu aos discípulos Que muitos se espantou Antes de subir ao céu Esta promessa deixou Um dia eu voltarei Levarei Levarei Meus escolhidos Vou preparar O lugar Para levá-los Comigo Todos que crer Em meu nome Comigo Lá viverão Terão Terão A sua coroa Também Seu galardão Terão 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 Terão